Achei fanático! O que é que tá aí? Moça, que bom te ver. Você é alguém importante ou alguma coisa? Vocês não me assustam! É melhor que Deus não deixe eu morrer, senão ele vai ser o próximo. Acertou em cheio esse chute! Esse chute na cabeça foi com tudo! O meu braço, velho! Agora quem passou... Manda um de esquerda com força! Na pressão, o guarda aberta! Guarda aberta! Eu caí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que viaja é essa, velho? E aí? 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 Tem uma batida ali! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Acertou! Bande inimigo acima! Nunca nem vi! Oi! É impressionante! Vante inimigo acima! É ele que nós vamos buscar! Eu me sinto foda! Tomamos o objetivo golfe! Sabia não? Tomamos o objetivo! Tomamos o objetivo alfa! Bota-se! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. E aí F***. Hoje eu vou ensinar como mandar o flip Transcrição e Legendas por Quintena Coelho